Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Como nós sabemos, no domingo agora, comemorando o Dia das Mães, e a gente pensa assim, desde que descobrem que estão grávidas, as mulheres passam por muitos desafios. Pensa assim na mudança do corpo, uma nova rotina. Agora, imaginem vocês quando esse desafio, ele vem em dobro, triplo, quádruplo. Hoje, então, nós vamos falar sobre esses desafios das mães de múltiplos. Então, acompanhem essa matéria. Isso. Então, nós vamos aqui tratar do assunto. Vamos acompanhar depois. Vamos acompanhar depois, que vai ter uma matéria com a pediatra muito bacana sobre isso. Mas nós trouxemos aqui, para ajudar as mães que passam por esse tipo de gravidez, de gemelar aí, três, quatro, aqui com a psicóloga Marlene Monteiro, que vai nos falar muito sobre isso. Porque a gente sabe, gerar filhos, muitas podem gerar. Agora, educá-los é um desafio. É uma arte. E educar múltiplos já é um fator mais complicador ainda, né, Marlene? Seja bem-vinda. Bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês. E agradecer por mais uma vez estar aqui, discutindo assuntos importantes da relação às humanas, do desenvolvimento humano. Vamos falar, Marlene, como começa ali pela mãe? A mãe está esperando, engravida, e está esperando o normal, é que venha um de cada vez. O natural, né? Não o normal, o natural. E de repente, às vezes, vem mais. Como que é isso primeiro para a mãe? Internalizar, porque tudo vem dela. Então, como que é essa aceitação? Como a gente trabalhar isso para a gente mesmo? Para a mãe, né, o processo de ser mãe já é uma coisa bem complexa. Para quem já foi mãe, já é engravidor, né? Então, vem muitas questões, muitas neuras, né? Se esse filho vai ser normal, se vai ter problema ou não. Se ela vai sustentar a gravidez. Se ela vai sustentar. Tem a questão financeira. Então, são vários setores, várias raízes, que é uma complexidade no nível emocional. Até que essa criança nasça. Mas, enquanto isso, você está pensando num filho, né? Você tem uma criança, né? Agora, quando isso vem em dobro, em triplo, né? Você já imaginou que multiplicação de complexidade para o cérebro e para a mente de uma mãe. Então, é uma preocupação muito, realmente, dolorosa. E ela tem que vencer e fazer essa travessia. Isso é a questão do criar. Eu falo que criar filho é fácil. Todo mundo cria filho. Mas, educar filho é uma arte. É para poucos. Principalmente, numa situação como essa, de identificar e não, como se diz, educar igual. Por que não é igual? Não existe nada igual na natureza. Tudo é diferente. Principalmente, quando se trata de seres humanos, que tem que criar uma identidade. E, muitas vezes, os pais, eles, por ser parecidos, ou se for gêmeos parecidos, tem essa confusão. Mas, não são iguais. São identidades completamente diferentes, crianças completamente diferentes. É, já, nós já temos aquela velha máxima, que se nem os dedos das mãos são iguais, os filhos também não são. Então, Marlene, como, então, um desafio aí para a mamãe, até para o papai também, como lidar com essa diferença entre as crianças? Porque uma das coisas que os pais mais querem é exatamente colocar todo mundo com roupinha igual. Isso é bonitinho para nós. Mas, e isso na extensão ali para os filhos? Isso pode trazer uma confusão de identidade. Porque a primeira coisa na lei da criação é a identidade. É você ter o seu espaço, saber quem você é. E, na nossa sociedade, infelizmente, nós somos educados coletivamente a ser igual. Nós não somos iguais. Nós não pensamos iguais. Nós somos diferentes. Ainda bem, né? Uma dificuldade que nós humanamente temos para vencer esse, eu falo que é um vírus, um vírus coletivo, que você é diferente. Então, quando se trata exatamente de uma educação de crianças nesse porte, nesse contexto, é muito mais complexo para um pai e uma mãe, né? É educar a identidade de cada um. Porque você vai educar a identidade. São três filhos, quatro ou cinco, mas com identidade diferente. E trazer para aquele lugar, para aquele espaço. Você não é o outro. Você não é parecido com o outro. Você é você. Então, trazer isso é uma arte. E é muito complexo. Para começar, já desidentificar roupa. Desde o início? É, desde o início. Nada de colocar a roupa igual. Já afeta quando o bebê? Já começa. De zero a sete anos de idade, é a formação da identidade de uma criança. Uma criança precisa aprender que ela é diferente do pai, que ela é diferente do irmão. A criança precisa aprender psicologicamente que ela é diferente. E tem que estar enraizado na lei da criação, na lei de Deus. E é o que a maioria comete, comete esse crime. Quando se torna adulto, você pensa no outro, que eu tenho que fazer para o outro, você esquece do que você tem que fazer para você. Aliás, você não aprendeu a fazer por você. Você não sabe o seu lugar, não sabe o seu espaço. Isso começa a dar uma complicação na vida adulta, que é o que a gente recebe em consultório. As pessoas realmente sambadas psicologicamente, vivem a vida do outro, fazem pelo outro, e elas não sabem fazer uma vírgula por elas. Elas não sabem quem elas são, onde elas estão e como elas pensam. Então, isso é um vírus dentro do cérebro humano que vocês não têm ideia. Isso, para mim, é uma violação da lei de Deus. É uma violação da lei do Criador. Não foi assim que ele ensinou. Ele ensinou diferente, você é diferente, você se ilumine, e você se reconheça, porque quando você se ilumina, você ilumina muita gente. É um abuso. É, é um abuso. É uma distorção, uma violação. E isso é o causador da doença da humanidade. Eu tenho 25 anos de psicóloga, e é isso que eu trabalho o tempo todo em consultório. Quando chegam lá, quem é você? Não sei. O que você veio fazer por você? Não sei. Mas eu sei fazer pelo outro. Então, a pessoa está completamente doente. Nessa doença, como que ela pode ajudar alguém se ela não se reconhece, se não sabe quem ela é? Ela contamina os outros. Ela contamina, invade, controla, passa a ser controladora da vida dos outros, e achando que isso é amor. Não é verdade. Agora, quando se trata, isso eu estou falando de você educar um filho, agora você recebe três parecidos, é uma arte, é uma dificuldade, é um desafio, é um desafio, e que vai realmente gerar as patologias na vida adulta. que ali na hora, dos 0 a 7 anos, que é uma formação da identidade, os pais não têm essa consciência. Então, nós não temos essa consciência, porque é generalizado, é no inconsciente coletivo. Porque Jung já estudou isso, ele estudou o inconsciente coletivo. Como nós vivemos mais o inconsciente coletivo, e não vivemos a nossa identidade, quem eu sou, o que eu quero, o que é bom para mim. Eu falo que a primeira pessoa, é o que a gente menos sabe navegar. No outro, no ele, o que ele está pensando sobre mim, e eu, como do curso de oratória, também eu vejo isso como uma hora, que ela vai falar em público, o outro está me criticando, o outro isso. Então, ela vive o universo do outro. Ela está cheia de ideias relacionadas ao que o outro pensa de mim, e não o que eu penso de mim. Agora, volta lá nos gêmeos, para ver que, ou trigêmeos, que loucura que vai ser. A gente vê isso aí. Agora, Marlene, nós vamos agora ilustrar tudo isso, de uma certa forma, vendo alguns casos aí, de mães de múltiplos, e convidamos você, telespectador, a prestar muita atenção nessas histórias muito legais. Adriana é mãe de três meninos. Até aí, nada de incomum. Isso se não fosse pelo fato de os três serem trigêmeos. Eu fiquei realmente assustada, principalmente, com o meu porte físico, se eu ia conseguir levar três crianças, conseguir ter essa gravidez até o final. Para Angela, a surpresa veio na segunda gravidez. Ela achou que teria uma menina, mas a notícia foi outra. Eu já tinha um histórico familiar de gêmeos, mas eu não achei que eu fosse ter. Então, na hora que eu descobri que eram gêmeos, sempre assusta. A diferença é que Angela já tinha uma filha. Fernanda, na época, com quatro anos, não gostou tanto da ideia quanto a mãe. Foi um pouco difícil, porque, por exemplo, quando elas nasceram, toda a atenção que meus pais davam para mim, passou para dar para elas. É, mas esse ciúme parece atingir todo mundo. Olha só como a Adriana é disputada pelos meninos. E como nem tudo são flores, as dificuldades existem e não são poucas. Você tem que ser mãe, você tem que ser dona de casa, você tem que olhar o sacolão, é o supermercado, é levar no médico, tem que ser psicóloga, tem que fazer para casa. E, além de tudo, você tem que ser mulher, porque você não pode deixar a peteca cair. Eu faço academia, eu vou no salão de beleza, eu também me cuido, porque eles também me cobram isso. Na verdade, acho que o maior desafio é poder administrar as diferenças, que é sempre lembrar, né, que elas são pessoas diferentes e a personalidade, desde o bebê, eu já via que eram diferentes também, né? E, então, a gente tem que respeitar isso e saber como administrar. Mas, no final... Vale a pena, com certeza, vale a pena. O que compensa qualquer dificuldade é você chegar em casa e ter um falando eu te amo, ter outro falando eu te amo mais. É três vezes o amor. Não tem, assim, é uma emoção inexplicável de ser mãe de múltiplo. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães! Oh, yeah! Que legal! Que legal! E os meninos estão cano e te amo. Não, imagina! Eu fiquei pensando ali na hora que eu vi os três. Você imagina a Dona Maria do Carmo com duas Carol Malta. Jesus toma conta. Nossa, coitada. Não, não, Deus é bom. Não, não, pessoal. Era um trabalho forte, viu? Aí a gente podia canonizar a Dona Maria do Carmo. Agora, Marlene, ali nós vimos ali algo que eu gostaria de perguntar que isso vale para as mães de múltiplos nessa natureza gemelar. Mas também na natureza, assim, de mães que têm mais de um filho até em idades separadas. Porque a gente viu ali os meninos competindo. Eu amo mais minha mãe. O meu... Como lidar com isso? É porque é interessante porque... Porque eles competem pela atenção dela. Ele está buscando atenção. Olha, está vendo? Eu tenho mais amor. Então, olhe mais para mim. Cuide mais de mim. Porque criança é muito inteligente. Elas são espertas. Elas estão defendendo o território e o espaço delas. E o gêmeo, né? Ele já nasce efetivamente com um competidor. Com certeza. A Bíblia nos fala sobre isso de gêmeos lá que um puxou o calcanhar do outro que foi o Exaó e o Jacó. Estou brincando. Exaú e Jacó. Não é verdade? Porque o que acontece? Aquele que fala que ama mais com certeza é o mais rejeitado. Ele se sente mais rejeitado e mais excluído. Então, ele compensa com mais. Porque ele se sente menos. Psicologicamente, a gente já começa a analisar por essa via. Então, o amar mais é porque ele se sente ele está trabalhando com menos. Se ele falou mais é porque é menos. E esse ciúme, porque na verdade eles estão trabalhando por ser cuidado, né? Porque uma adulta é uma mãe que gerou e colocou no mundo e eles precisam desse cuidado. Então, a natureza é muito sábio. O instinto de sobrevivência da natureza então vai trabalhar o quê? Para defender o seu espaço, seu território. E se aquele que está realmente ou as mães, às vezes, elas têm uma sincronia, ela tem uma empatia mais por um. Isso acontece. Isso existe. Porque isso é um mito que a gente fala assim, a mãe ama todos iguais, pai ama todos iguais. Às vezes, nós identificamos é com comportamento. Que amar ama igual. Agora, a atitude é diferente. A afinidade. É, exatamente. Ela tem mais uma afinidade. Ela tem que se esforçar mais. E é inconsciente, não é conscientemente. A pessoa não tem essa consciência. Claro que não tem. Então, ela acaba protegendo mais esse que tem mais afinidade com ela. Ou, aquele filho que ficou doente. Ou que ela percebe que é mais frágil. Então, ela vai realmente inconscientemente proteger aquilo. Mas, não é ela fazer esse caminho. Ela viola o sistema. Porque ela entra com a desigualdade no tratamento. Ela trata de forma diferente. E aí, aquele que se sente prejudicado, ele vai reagir, ele vai agredir, ele vai bater, ele vai fazer alguma coisa para trazer essa atenção mesmo. E pode adoecer também. Então, as patologias da criança, ela pode adoecer, ela pode também trazer a doença, porque na doença ela consegue o cuidado da mãe. Então, ela vai continuar doente. Então, tem que tomar muito cuidado com essa percepção, porque às vezes a gente acaba adoecendo um filho sem saber. porque na hora que a criança adoece, é que você vai cuidar, é que você vai... Então, fica condicionado no cérebro, que é assim que eu me sinto protegida. Então, ela vai criar a doença. Só que a gente está falando só do lado do filho. Vamos falar do lado da mãe. Porque a mãe, ela tem ali, por exemplo, três filhos para cuidar, ela tem um marido, ela até comentou. como ela pode lidar bem com ela, porque senão, é só doação. Não que não seja problema. Ou a importância do marido nesse auxílio também, mas eu acho que isso é muito importante. Ainda mais por ser múltiplos. Porque é difícil. Eu fiquei visualizando aquela com aqueles três, os três meninos, e ela falando, ela tem que ser mulher, ela tem que ser esposa, ela tem que estar ali com o marido dela, assessoria como mulher, como esposa, assessoria como mãe. E aí? Às vezes a gente esquece da gente. O que acontece quando a gente olha para a natureza, se olha para uma árvore, ela tem uma raiz que ela sustenta a árvore, que é uma raiz mais densa e forte. Em volta dela tem outras tantas raízes que também faz parte do sistema para a sustentação dela. Então, essas raízes são diversas pequenas raízes que tem que estar atento para a gente se sustentar na vida. E se tratando de uma mãe, que ela passa a educar três ou quatro filhos ou dois simultaneamente, o quanto de desgaste de energia que essa mãe vai ter e ter que gerenciar toda a vida dela para que essa árvore não tome, sabe? Cuidar de cada raiz para ela não esgotar, para ela não tirar a energia eu falo que a energia é vital do corpo e trabalhar mais com essa energia do universo que é a energia de Deus ela tem que estar conectada. Então, é uma mãe eu admiro mas se ela Deus deu esses filhos para ela é porque ele confia na competência dela. Ele vai capacitá-la para isso. Ele vai capacitá-la para isso. E é a estrada da vida dela ela veio para essa missão. Então, é uma missão entregue, missão dada, missão cumprida, mas psicologicamente ela tem que ter essa consciência porque ela tem a competência para isso. Se ela não tivesse a competência jamais ela ia ter esse ser. Nós falamos aqui então desses cuidados emocionais, sociais, familiares. Mas e os cuidados com o físico, os cuidados médicos? Então, nós vamos assistir também agora mais uma matéria com uma pediatra com dicas para as mamães de múltiplos. Bom dia! Meu nome é Marisa Lages Ribeiro eu sou pediatra, sou mãe, tenho três filhos e vou estar conversando um pouquinho hoje com vocês a respeito dos cuidados e orientações para as mães e para as famílias de múltiplos filhos que são pessoas que têm os gêmeos, os trigêmeos, os quadrigêmeos. Então, acho que uma das primeiras dicas mesmo é a gente saber que apesar de terem nascido no mesmo dia, da mesma mãe, do mesmo pai, nas mesmas condições, são indivíduos diferentes. Então, cada um é um. E é importante que já desde pequenininho a família tenha essa consciência de que apesar de muitas vezes fisicamente iguais são pessoas diferentes. Então, essa individualidade ela é muito importante ela ser construída e já construída desde pequenininho mesmo. As mães vão perceber que a personalidade é diferente mesmo. Então, um chora mais, o outro é mais tranquilo, um demanda mais atenção ou mais preocupação por um motivo, outro por outro. Então, a questão das rotinas são importantes, ter alguém de suporte para poder ajudar, porque a mãe não dá conta sozinha de cuidar das crianças, de cuidar das coisas de casa, de descansar. Ela tem que estar descansada para poder interagir, para ela poder brincar, para ela poder curtir. a criança. Então, esse suporte da família, de preferência do pai ou dos irmãos, da tia, das avós, de quem ela puder, que seja de confiança dela. Olha, agora você pode dormir, a mãe vai dormir, pode ficar a dormir tranquila, descansar, que vai ter alguém de confiança para ajudar com as crianças. já com a criança maior. Então, vai sair para passear. Se possível, vamos sair hoje e vai ser só com o João. Hoje vai ser o dia da Maria, que são dois nomes que a gente está utilizando só para poder exemplificar. Mas é importante que tenha o tempo separado de cada um e tenha a convivência em comum dentro de casa, nas atividades, né, mas que tenha esse momento separado também. Isso aí é um presente de Deus, né? Então, é uma coisa muito boa que tem que ser curtida, que tem que ser aproveitada. Mas, se eu tivesse que puder falar assim, uma dica é assim, respeite a individualidade, procure tratar cada um como único, tendo um momento só dele, um momento de cuidado só dele, porque a convivência com o restante da família já vai acontecer. Mas, se a gente não presta atenção, tende a ir em bolo. Aonde vai um, vai todo mundo. E é importante ter o momento separado também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.